Jesus, porque Jesus é ócocu, sem comparação. Mas Billy Graham, o homem que em vida falou para o maior número de pessoas em toda a história da humanidade. Que começou nos ginastias, nas tendas, depois nos ginastias, campos de futebol, futebol americano, pregou em mais de 150 países, o pregador das multidões, o pregador das massas, da televisão, do rádio. Recentemente perguntaram ao pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham, qual o evangelismo do nosso tempo? Qual a técnica de evangelismo que dá certo no terceiro milênio? Billy Graham pensou por alguns minutos e ele disse assim, a técnica de evangelismo que dá certo hoje é one to one, face to face, um a um, face a face. Que é o que o pastor Cleverson está dizendo. Você vai iniciar pregando o evangelho para os seus amigos. Estabelecer relacionamentos, discipuladores, um a um, face a face. E assim nós conseguiremos pregar o evangelho. Para exemplificar, o pastor Billy Graham disse assim, vamos colocar 300 garrafas vazias. Imaginem vocês, eu coloquei aqui embaixo, na frente aqui, 300 garrafas vazias. E agora eu tenho que encher as garrafas com água. Só que eu vou pegar a mangueira, vai encher as 300 e vou começar a espirrar água, lançar água à distância. Aqui de cima eu fico, tem que encher. Pergunto para você, vai cair água dentro das garrafas, sim ou não? Sim ou não? Vai? Presta atenção que vai. Agora, será que vai cair água em todas as garrafas? Pode ser que alguma garrafa fique sem água. Agora, uma outra coisa, pode ser que algumas garrafas fiquem com menos água e outras com mais água. Sim ou não? Vai depender da pautaria. Billy Graham falou, encher garrafas à distância é o evangelismo de massa. Nós não queremos acabar com ar livre, com pregar na TV, no rádio, de maneira nenhuma. Não queremos acabar com sete de conferências, culto na praça, nada disso. Mas isso é lançar a semente que a gente deve fazer. Agora, o evangelismo que dá certo hoje é você pegar a mesma mangueira, aproximar em cada garrafa, uma por vez, e você colocar a mangueira na garrafa. Pergunto para você, vai encher? Vai encher? Só vai encher? Vai encher. Vai transbordar. Porque rios de águas vivas transbordam daqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Você conhece pessoas. Tem pessoas que você ama. Pode ser debaixo do seu teto, na sua família, que a gente chama de família nuclear, com sanguínea. Pode ser alguns familiares um pouquinho mais distantes. Amigos de trabalho, tem pessoas que você ama, convive, mas que sem Jesus vão perecer eternamente. E você precisa alcançar essas pessoas. A pesquisa aponta que 80% dos crentes, evangélicos, batistas ou não, nunca evangelizaram uma pessoa. 80% dos crentes, nunca diretamente, sentaram com uma pessoa, conversaram com uma pessoa, colocaram o plano de salvação, ou contaram a história da vida, o testemunho, ou abriram a Bíblia para explicar o versículo, e ver essa pessoa sendo transformada pelo Espírito Santo, acompanhá-la no discipulado, que é nada mais, nada mais. O discipulado é dizer como é a vida do crente. Você não é crente, quem é crente? Levanta a mão. Olha que coisa linda. Discipular é contar sua vida para o outro. Você vai dizer para o discípulo, ou a pessoa que você está acompanhando, quantas vezes você ora? Mas se você não ora, você já está perdendo a autoridade para ensinar alguém sobre oração. Por que nem todo mundo discipula? Porque falta autoridade na vida. Você vai dizer para o discípulo como é que ele lê a Bíblia, mas tem muito crente que não lê a Bíblia, então não vai discipular. Então, esse privilégio de colocar a mensagem do Evangelho, o plano de salvação, contar a experiência de conversão, ver a pessoa sendo transformada e acompanhar, ensinar sobre as doutrinas e trazê-la até a igreja, para integrá-la na igreja até o batismo. 80% diz a pesquisa, dos crentes no Brasil nunca tiveram este privilégio. Quem aqui lembra quando a gente falava assim, pedrinha na coroa? Levanta a mão. Só os velhos comigo. Não é assim, irmã? Não é? O que a gente dizia? Que quando alguém pregava para uma pessoa e a pessoa se convertia, a gente ganhava uma pedrinha a mais na coroa lá no céu. Era a ideia de recompensa. E aí, nós estamos, então, vendo essa situação de que nem todos os crentes estão produzindo. Quem já era ovelha? Não, pastor. Muitos crentes nas igrejas do pastor Clebertson acham que quem vai converter Vila Natal é o pastor Clebertson. Não, é o pastor que tem que pregar. É ele que fez teologia. E a gente começou a dizer que quem evangeliza é quem tem curso teológico e não é. Quem evangeliza é quem tem o dom de evangelista e não é. Dom de evangelista na igreja é aqueles que são carro-chefe da evangelização, mas todos os crentes precisam pregar o evangelho. Olhe por isso, para que você tenha o privilégio de passar por isso. Caminhando para a gente chegar num ponto. O crescimento sustentado pelo Espírito vai acontecer quando todas as nossas ações e atitudes são baseadas na palavra de Deus. Querida igreja Vila Natal, queridos irmãos e irmãs, qualquer ação da sua vida, se estiver aqui, faça. Se não estiver aqui, não faça. Tudo que a gente faz, tem que estar na vida. E quando a gente faz que está na vida, ela deve ser fruto da nossa confiança em Deus. Nenhum crente vive uma vida desconectada de Deus. Você não é chamado para viver a vida cristã, para viver uma vida cristã sozinho. Ou então você fala assim, Deus, nessas áreas o Senhor interfere. Essas aqui deixa comigo, já viu isso? Essa aqui não precisa não. Ou Deus domina toda a vida do crente, ou Ele não domina a vida do crente. E nós precisamos ter essa visão de que tudo que a gente fizer, todas as nossas ações e atitudes, devem ser fruto da nossa confiança em Deus. Sua vida está depositada nas mãos de Deus. Diga amém. Ele tem o controle da sua vida. Interessante que quando Ele diz a Pedro, vai mais para dentro do lago, lança as redes para pescar. Pedro imediatamente foi, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Igreja boa, Cleverson. Cleverson, igreja atenta. O que tem de crente que acha que Jesus mandou sair da margem e Pedro foi lá, rapidinho e obedeceu, sua igreja atenta ao texto. Isso é um bom sinal. Pedro se negou aí? Sim ou não? Se negou aí? Presta atenção. Pedro se negou aí? Sim ou não? Não. Mas Ele foi imediatamente? Também não. O que Ele fez? Ele contra-argumentou. O questionou também aceitável. Mas Ele fez isso, eu não uso muito questionou, porque Ele fez de maneira muito educada. Ele foi muito polite. Ele não vai imediatamente, mas Ele não se nega, mas Ele contra-argumenta. E no seu respeito com Jesus, Ele começa a bem nos marcar. Porque a primeira palavra que Pedro, que ainda era Simão, se dirige a Jesus, é uma palavra qualificadora. Ele fala, mestre. Que coisa mesmo? Mestre! Rabir! Rabonir! A gente brinca hoje, qualquer, não é da mais, né? Ô, mestre! Fala, mestre! Ô! Naquela época, ninguém ficava jogando mestre no novo arejo, atacado. Quando alguém se referia a alguém como mestre, é porque tinha realmente um motivo. E a primeira palavra qualificadora, mestre. Aí Ele continua, havendo tentado a noite toda, nada apanhamos. O que é que Ele está dizendo? Não pegou nem o peixe. Mas o que é que Ele está querendo dizer com isso? Educadamente, olha, a noite toda a gente está tentando, ou seja, Ele está dizendo para Jesus, eu já fui lá, Jesus? Eu já fui lá. E foi a madrugada. Você consegue imaginar quantas vezes abre a rede, lança as redes, puxa e nada. E a tristeza? Estou fazendo alguma coisa errada, hoje não é o meu dia de sorte, porque alguns pensam assim, por que eu não estou alcançando o objetivo? E torna a lançar, torna a lançar, e foi a noite toda. Chega na praia ao amanhecer, com tristeza. E Ele tinha uma fábrica, era uma empresa, Ele tinha sócios. Aquilo dependia do sustento da família. E Jesus está mandando retornar lá, por horário que não era de pescaria, porque agora já era 11 da manhã. Sol alto. Possibilidade do peixe ali, já mais difícil. E Ele diz assim, havendo tentado a noite toda, não conseguimos. Mas, minha gente, que coisa bonita. Que bom, que na vida do crente, sempre tem um mas. O mas, que abre diante de nós, esperança. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Eu quero ver o sorriso de vocês. Dias melhores virão para você, para a igreja de vida natal. Dá um sorriso. O mas, que é uma conjunção, adversativa, que poderia ser, todavia, entretanto, contudo, o médico diz, tem mais 10 dias de vida, mas, se Jesus quiser, tem mais 50. A nossa vida não é determinada por princípios, ou por ordenamento humano, ou por circunstâncias humanas. A nossa vida está depositada nas mãos do Senhor. Ele diz assim, tudo deu errado na madrugada, tudo não está dando certo, mas, sob a tua palavra, eu vou voltar lá. Sob a tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Sob, que seria debaixo, apoiado, confiado na tua palavra, eu vou tornar lá, eu vou lançar as redes. como foi, e dessa maneira, eles tiveram a pesca maravilhosa, mas, confiando na palavra do Senhor. Pastor fica desorientado? Sim ou não? Igreja, responde aí. Pastor fica desorientado? Sim ou não? Mesmo o pastor que leva. Seis meses? Oito meses? Oito? Pastor pega. Gente? Pastor pega? Sim. Pastor pensa. Não é, pastor? E às vezes temos escândalos. Inclusive, porque a irmã que falou está certa, o pastor é ser humano, como qualquer um de nós. O único que viveu aqui, mas sem pecado, passou por tudo que nós passamos, o nosso Senhor Jesus, nos aprovado em tudo, amém? Mas nós falhamos. Um pastor que eu tenho os direitos autorais para contar, eu não posso falar muito, porque, não, o Osmar pode me lembrar, o Clebson também, que era da região que ele pastoreou, mas um pastor que eu tenho os direitos autorais para contar, ficou desorientado, na região de Campinas. porque em 15 dias, ele perdeu dois automóveis. Os ladrões chegaram na casa dele, colocaram as armas e levaram o automóvel dele. 15 dias depois, ele tinha comprado um outro carro, os ladrões voltaram e levaram o segundo carro dele. Não sei se os mesmos ladrões, mas ele perdeu, em 15 dias, dois automóveis, aí ele ficou desorientado. E na sua desorientação, ele foi numa loja e comprou um revólver calibre de 38, encheu de bala. E aí virou pastor no Anteão. Pensando em se proteger, só que ele lembrou, não sei atirar. Na igreja dele, que fica na região do Taquarão e Campinas, não vou falar mais sobre isso. Ele lembrou que tem uma irmã da igreja, o marido não é crente, é amigo do Evangelho. Você conhece amigo do Evangelho? Frequentam, são bem-vindos. Alguns até dizimam, participam dos eventos da igreja, mas eles não assumem compromisso. Isso de vez em quando acontece. E essa irmã, ovelha dele, tinha um marido assim, auto-oficial, de alto escalão da polícia, reformado, tinha um estande de tiro, lá na região do Taquarão. E ele falou, ah, a minha ovelha, o esposo dela, que não é crente, teve sentido, é lá que eu vou aprender. Foi lá, pagou a matrícula, colocou os abafadores no ouvido, proteção nos olhos, e foi para lá um boxe, pei, 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 está lá o campeão, pei, pei, atirando. E de repente, numa tarde, o dono do estande, o esposo da ovelha do pastor, andando lá no movimento anterior, e ela falou, olha, parece, o pastor, da igreja, da minha esposa, aproximou, era ele, foi lá, chegou lá e, tuc, 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 muito barulho, ele bateu assim, o pastor parou, olhou, quando viu que era ele, ele já começou a passar bem, foi pagando o milho. Ele falou, pastor, que surpresa, o senhor aqui, ele falou, eeeh, estou aqui, né? Mas pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Pastor, é algum hobby que o senhor tem? pastor, o senhor está treinando, para alguma olivia da ordem dos pastores? O que o senhor está fazendo aqui, pastor? Aí o pastor se encheu de razão, e falou assim, imagine, Campinas está muito violenta, em 15 dias me roubaram dois automóveis, eu comprei para me proteger. quando ele falou que tinha comprado o revólver para se proteger, por causa dos dois assaltos, aquele homem, experiente, falou assim, pastor, o senhor vai atirar para matar? Eu perdi o dinheiro. Atirar para matar? Não, sou crente, sou pastor. O ladrão entrar na minha casa, eu dou o tiro para cima, então dou o tiro para o pé dele. Ele assusta e vai embora. Aquele homem, experiente, olhou para o pastor, falou assim, é verdade, pastor. Então o ladrão entra na sua casa, o senhor dá um tiro para cima, ou no pé dele, ele assusta e vai embora. É verdade. Mas pastor, quando passar o susto, o ladrão volta. Aí o pastor, o senhor quer saber por que ele volta? Ele já estava passando mal? Tudo bem. Pastor, ele volta por alguns motivos. Primeiro, porque ele sabe que o senhor não tem coragem de atirar para matar. Quem atira para matar, ela desce. Segundo, pelo desaforo. Terceiro, porque ele quer sua arma. É matéria-prima para ele. E quarto, pastor, o pastor já estava lá. E quarto, pastor, sabe lá o que ele vai fazer com o senhor e com a sua família. Aí o pastor já estava enfrandado. Ele olhou o pastor assim, abatido, falou assim, pastor, o senhor quer um conselho? Ele já estava lá. mas tudo bem. Aquele homem pôs a mão no ombro do pastor e ele falou assim, pastor, confie em Deus. Pastor, confie em Deus. Simples assim. Porque na desorientação do pastor, ele estava achando que a arma traria segurança, que a arma iria livrá-lo de algum perigo. Hoje, voltou o Rio de Janeiro novamente com a violência. Algum tempo atrás a gente dizia que morre mais gente no Rio de Janeiro na guerra do tráfico do que na guerra do irá. Isso está voltando a acontecer. Não há garantia. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas mesmo que a insegurança da vida pressione ela a você, nós não nos desestabilizamos porque a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor. Ele é o dono. E uma coisa, sabe o que eu gosto? Eu gosto de escrever em funeral. Não acho que os crentes morram, não. Mas às vezes acontece. Mas funeral, está todo mundo refletindo. Mas o interessante, que quando a gente prega em funeral, a gente pode dizer que a morte para o crente não é o fim, é o começo. Morte para o crente não é derrota, é vitória. Morte para o crente é dia de formatura. Porque a gente passa pela universidade da vida e agora a gente vai receber o diploma de cidadão celestial. e está lá, assinado com o sangue de Cristo. Morte para o crente, eu e você, simplesmente é mudança de endereço. Pensa no teu endereço aí. Por que você não tem endereço aqui, rua tal, na Vila Natal? Você morre, ruas de ouro número 7. Amém? Amém. Você vai mudar de endereço. Corpo glorificado, não tem mais enfermidade, não tem mais tristeza. Então, quando a gente tem essa segurança, mesmo que tenha a pressão da vida, isso não desestabiliza. Deus é o nome da minha vida. E eu costumo dizer para algumas pessoas, para aconselhamento, se está tudo ruim do lado de cá, suporta. porque do lado de lá, já está tudo resolvido. Nós precisamos andar o tempo todo com aquela postura de Paulo. E Paulo não chega no final da vida, mas isso serve para o início da vida também. Ele diz assim, mas eu sei em quem? Em Cristo. Em Cristo.